A inflação dos alimentos e a pandemia são alguns dos motivos para o aumento da fome no mundo todo. De acordo com o relatório da FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 3 bilhões de pessoas no planeta não sabem se vão conseguir fazer as três refeições do dia, todos os dias. No Brasil, são 3 em 10 brasileiros. Kellen tem um ensino médio completo, já foi agente comunitário, auxiliar de laboratório, atendente de telemarketing. Mas desde o começo da pandemia, está desempregada. Para alimentar as duas filhas, uma de 17 e outra de 8 anos, ela depende da doação de cestas básicas e dos bicos que faz na vizinhança, cuidando de crianças, passando roupa e fazendo faxina. As contas de água e luz estão atrasadas. Mas o que aperta o coração dessa mãe é não poder comprar o que as meninas pedem para comer. É achar em casa, mãe, só tem ovo. Ah, mãe, só tem pão. Queria abrir a geladeira e ela tem a fruta que ela quisesse, o danado que ela quisesse, a bolacha que ela quisesse. E não tem. Mas eu vou fazer o quê? No mundo todo, mães como a Kellen passam pela mesma angústia. No ano passado, quase 830 milhões de pessoas foram afetadas pela fome. Só durante a pandemia, 150 milhões entraram nessa estatística. Os dados são da FAO, o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo o relatório apresentado hoje, a insegurança alimentar atinge ainda mais gente. São, no total, mais de 3 bilhões de pessoas que não sabem se vão conseguir fazer as três refeições do dia todos os dias. Passamos a assistir, depois de 2014, uma migração muito grande de pessoas tentando ir para a Europa e para as outras regiões do mundo. Isso fez uma diminuição na curva, que era de queda da fome no mundo. E logo depois, desses dois, seis, que é conflito, clima, veio ser da Covid. No Brasil, entre 2019 e 2021, quase 15 milhões e meio de pessoas estavam numa situação de insegurança alimentar grave ou moderada. Comparada com o período de 2014 a 2016, a estatística saltou de 18% para 28% da população. Ou seja, cerca de 3 em cada 10 brasileiros estão com fome e sem os nutrientes necessários para se manterem saudáveis. Inclusive crianças, em plena fase de desenvolvimento. São crianças que crescerão em estatura menos do que as nutridas ao longo da vida e certamente elas terão muita dificuldade em retenção de informação, em aprendizado, em desenvolvimento mesmo de pensamentos e raciocínio lógico. E as projeções não são otimistas. Em 2030, 670 milhões de pessoas ainda estarão passando fome, 8% da população mundial. E as crianças, que hoje não estão tendo a chance de se desenvolver por falta de comida, estarão chegando ao mercado de trabalho. Esse adulto que sofreu isso, que passou por isso, é imputado uma pecha de folgado, de desatento, quando na realidade não é desatenção, é uma incapacidade de retenção de informação provocada pela desnutrição infantil.